O facto de me ter convidado para esta iniciativa e manifestar a solidariedade de todos os reformados explorados neste país, também perante esta política que nos tem arrastado, que nos tem arrasado as nossas condições de vida. A solidariedade para que os estudantes do ativo tenha sido permanente pela nossa organização, o MURC, continuará permanente porque também os reformados, e principalmente aqueles mais esforrecidos, tenham sofrido, de facto, na pele, a política desta gente, não só deste governo, mas todos os governos, desde 1976 nesta parte. E para confirmar isso, para confirmar isso, ia dar-lhe uma notícia que se calhar ainda não conhece. Ouvi hoje de manhã que, mais uma vez, os fundos de extensão do Banco de Portugal vão ser retirados, vão ser roubados não sei quantos milhões de euros para pagar as imunizações ou os funcionários da função pública que irão para o desemprego. Camaradas, é mais um roubo e ainda se este dinheiro servisse para aumentar a produção, para combater o desemprego, estava mal feito, mas enfim, tolerava-se. Mas ir roubar dinheiro às pensões, aos fundos de pensões, para pagar imunizações e criar mais desemprego, isto é intolerável e nós não aceitamos. Camarada, esta medida junta-se a outra do ano passado, que roubou 100 milhões de euros aos reformados bancários, também para tapar o buraco do Estado. E já agora, também, o Dr. Baganfeles, quando foi ministro da Justiça, a parte do notar que nos deu foi roubar mil milhões de contos nessa altura para tapar os buracos que ele próprio criou, portanto, no Estado. Nós não aceitamos isto, combatemos esta política, não aceitamos, de facto, esta situação.